Você sabe que eu fui apaixonada por uma pessoa que não aconteceu, mas era uma coisa meio que de fã até. Belchior. Belchior? Eu sou apenas um rapaz latino. E depois, olha como são as coisas. Depois me chamaram para fazer o filme do Belchior. Que coisa de maluco, eu conheci o Belchior, acho que eu tinha 17 anos. Ah, você chegou a conhecê-lo. Conheci pessoalmente. Mas eu já era muito fã dele, muito. Achava ele um homem lindo, sexy, másculo, tudo. Cantava pra caramba. Nossa, e sou fã dele até hoje. Mas você chegou a ficar com ele, deu um beijo ninho? Não, não, não. Era muito novinha. Ah, você era muito novinha? É, e foi sem querer que eu encontrei com ele. Era muito fã dele e apaixonada por ele. Tinha fotos dele. Que loucura, velho. Foi, apaixonada. Eu mandava cartinha para o fã clube dele. Meu Deus, olha só. E conheci ele um dia. Eu lembro que eu estava com uma peça de teatro em São Paulo. E eu fui, acho que, uma TV. Eu não lembro que TV que foi, se foi Bandeirantes. Eu fui para dar essa entrevista. E eu estava caminhando. Vi lá na ponta um cara sentado, um cachimbo. Estava todo de branco, uma boina. Eu de longe comecei. Quando eu cheguei perto, me tremia. Ele estava sentado lá, lindo. E vocês conheciam, trocaram uma ideia? A gente trocou. Eu sentei, conversei com ele. Era um banco. A gente conversou. Eu falei, eu adorava ele. Ele me elogiou. Falou que era bonita. Eu era muito novinha. Tinha 17 anos, com um cara, sei lá, de 14, sabe? E você... Nossa, e esse encontro ficou na minha cabeça durante muito tempo. Ah, porque eu devia. Que loucura, né? Foi. Belchiorno. Ele faleceu já há um tempo. Há muito tempo. É, e novo também, em 74. É, sim, sim, sim. Mas lá no sul, né? Uma coisa esquisita. Nossa, um grande poeta. Cada letra, cada música. Ah, sim.